E aí galera, tudo bem? Tranquilo? Mais uma vez aqui no canal do Leão, você curtindo aí as notícias do esporte, as notícias do futebol, as brincadeiras, aquela diversão que é sempre, que sempre acontece aqui entre eu e Mauro Leão. Você tá acompanhando, muito obrigado pelas inscrições, cara. Já passou de 10 mil? Mais 10 e 200 já, viu? Quando chegar a 24, essa Bíblia vai fazer a festa, vai parar lá pra sexta-feira à noite, vai convidar todo mundo, as meninas, as amigas, vai, porque nossa, já tá com fogo, fosquete, ficamos aqui mandando mensagem, áudio, e amor, já passamos de, já passamos de 9 mil. Pior que tu não pode nem dar uma porrada, porque tem tanta gente protegendo, é tanta, é Maria da Penha, já passamos de 9 mil, agora é 10, é tetra, daqui a pouco vai ficar gritando, é tetra. É 10, é tetra, 10, é tetra, deu pra entender? Mas é isso aí. É mais ou menos isso, é só pra associar. E aí, Mauro? Então vamos lá. Ó, obrigado pela participação, não esqueça de se inscrever e continuar ajudando a gente, porque assim a gente pode trazer mais conteúdo pra você. E o que acontece, muitos ouvintes da rádio ainda não sabem que nós estamos juntos de novo, que nós estamos com o canal no YouTube. Então você, pô, vai lá, quando, pô, cara, olha, Mauro, Leão e Paulinho estão juntos de novo, e nós vamos aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, mas nós estamos conseguindo aí. Caralho. Olha, 450 mil visualizações em dois meses. É verdade, muito legal, né? Muito legal, muito legal. Nossa, brigadão aí, www.canaldoleão.com.br. Isso. E o nosso WhatsApp aqui, ó. Passando o WhatsApp aqui, cara, anota, manda fotos, manda vídeos. Legal, os vídeos da sua torcida. Conversa comigo, eu respondo. Não adianta ligar que eu não vou atender, porque aí não tem jeito. Mas, pô, mandando a mensagem, pô, vou lá, vou bater no par, vou me interagindo na medida do possível. Pô, e brigadão, tenho que agradecer muito a vocês aí, porque, pô, tá muito legal, cara. Esse negócio de não atender é mentira, ele atende sim quando o cara é saradão, todo fantástico. Não liga não que eu não atendo, não. Muito bem, vamos falar de futebol. Vamos falar, cara. Vamos falar. Eu quero falar do Fluminense, cara. O negócio tá tão feio. A situação desesperadora do Fluminense. Cara, o problema... Eu tô começando a achar que vai cair mesmo, tá? Cara, o problema é, cara, é assim... Porque parece que não há conserto ali. Não tem jeito, não dá mais pro Oswaldo Oliveira, não dá. Pô, eu sou fã do Oswaldo, admiro muito o trabalho do Oswaldo. Oswaldo é um excelente treinador, campeão do... Cara, mas não dá. Cara, ontem eu vi o jogo com muita atenção, eu falei, pô, será que eu tô sendo rigoroso demais? Cara, não tem jeito. Vou dar um exemplo, assim, de uma coisa que me marcou muito. Bom, em resumo, o Fluminense tomou um sacode 3x0 pro Goiás. Pô, tomou o olé, torcedor do Goiás. Cara, alguma vez na tua vida você imaginaria Fluminense e Goiás? Você, Tricolor. Você... Fluminense e Goiás, torcedor do Goiás gritando olé. Pô, pra um clube das tradições do Fluminense. Exatamente. E o treinador, assim, ó. É, não sabendo o que fazer, mas... Cara, porra, não... Cara, inacreditava e ontem, cara. E a diferença dos dois técnicos, né? A saída do Fernando Diniz pra ele, a diferença é que a queda de produção, especialmente no ataque. Exato. Um, uma bola, chute a gol. Chute a gol. Chute a gol. Foram nove, se eu não me engano, foram nove no total. Primeiro aos 42 do primeiro tempo. Pelo amor de Deus. Eu acho uma perigosa. Cara, e uma coisa assim, um fato que me marcou muito, eu fico muito observando isso, na hora daquela parada ali do calor pra beber uma água, aí eu tô vendo, aí as câmeras foram no Ney Franco, aí o Ney Franco tá lá com o time dele. É. Porra, meu lateral, tu tá deixando o cara entrar. Tu já viu, pô, tu já viu que o Ganso tá ali sozinho, falando, pô, vem cá, meu irmão, vem cá, zagueiro, pô, tu tá de bobeira, tu tem que sair na... Cara, o Dey Franco vibrando, falando com os caras, o que que os caras tinham que fazer. Aí passou a câmera pro Fluminense, aí tá lá o Oswaldo de Oliveira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, pela mão de Deus, bicho, é desesperador. É desesperador isso, cara. E ele me parece que não entendeu o time direito, né? Não, não entendeu, cara. Então ele insiste, o problema do Oswaldo de Oliveira, ele insiste em manter o Ganso e o Nenê do mesmo time. Não pode, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Nenê cometeu uma falha feia. Cara, não tem, não dá. É muita lerdeza, é muita amorosidade. Ele não pode, os dois não podem jogar junto. E o que é pior, ele não mexe no time, cara. Ele foi mexer no time, depois que o Fluminense levou o segundo gol, que ele botou o Marcos Paulo. Isso. Pô, aí abriu, aí tirou um volante, botou o Marcos Paulo, abriu, depois tirou o Frazão, tirou o zagueiro, botou outro atacante, aí abriu de vez. Eu acho que ele não sabe o que faz, especialmente na posição do, tanto do Ganso quanto do Nenê. Ele parece que ele bota o Nenê numa posição e pede a ele pra cair pra uma outra, pra uma outra, ele não sabe como. Aí, eu acho que tanto os jogadores não sabem o que fazer a partir da orientação que ele dá. Cara, assim, eu não sei se o torcedor, se você tricolou, vai concordar comigo. O problema do Osvaldo é o seguinte, ele tá se guiando pela vitória sobre o Fortaleza. Cara, o Fluminense ganhou do Fortaleza com gols 47 minutos do segundo tempo e um gol, aquela bola espírita. O melhor jogador em campo contra o Fortaleza foi o Muriel, o goleiro, cara. Porra, o goleiro tava naquele dia que tava espiradíssimo, agarrando, tu fez umas 40 defesas assim, milagrosas. E contra o Corinthians? Não, mas contra o Corinthians o Ganso jogou, o Nenê jogou, não jogou nada, não jogou porra nenhuma. Não foi esse futebol todo? Não foi esse futebol todo e fez um gol, o Fluminense ganhou. Do Corinthians é porque o Ganso chutou lá de fora da área e o Cássio tomou o maior peru, o maior frango da vida dele. O Cássio fez o gol pro Fluminense. Não jogou nada. E o Rosvaldo tá se mirando nisso. Ele acha, ele tá dizendo, não, mas contra o Fortaleza, como se tivesse feito partidas maravilhosas. Cara, ele não deu. E tem que ele coloca e fala assim, porra, mas vocês ficam reclamando do Osvaldo de Oliveira, mas contra, com o Fernando Diniz, o time também não fazia gols. Porra, não fazia, mas criava. Era questão de tempo. E hoje o Fluminense não faz nada, o Fluminense é um cara que não tem mais jogado. A defesa, cara, o que que é de gão e frazão? Cara, o primeiro gol do Goiás... É como se você tirasse um técnico e entrasse outro e o time se desorganizasse. Se desorganizou. Parece que ele não sabe o que fazer com as peças. Ele ainda não conseguiu. E o Fernando Diniz, ele sabia, mas faltava talento pra fazer o gol, porque a quantidade de gols que eles... Perdiam era impressionante. O problema do Fluminense com o Fernando Diniz era perder gols demais. Ah, não pontuava. Não pontuava, mas perdia gols. É, mas agora... O do Goiás alto nem pontua, nem... Aí você vai falar assim, porra, mas teu time é o Botafogo? O Botafogo também tá uma merda. Tá, concordo com você. Mas você vê que o Botafogo tem técnico. O cara consegue pegar um time ruim daquele do Botafogo e consegue dar... Você tem... Você sabe, você vê que tem um esquema de jogo, tem um esquema montado. Agora são ruins, as peças são horrorosas. É. Porra, o Marcelo Benevoluto. Benevoluto. Porra, pelo amor de Deus, cara. Ruim demais. Porra, o cara é rapaz de dois dedos, cara. Até o Paulinho que foi criado com a avó, criado com Barbie. Porra, se pegar uma bola, joga mais que o cara. Paulinho é o Tunian, gente, que eu conheço. Meio de campo. Isso foi criado com Barbie. Meio de campo, meio de campo é bom. Porra, ele chegava a Natal, os coleguinha ganhavam bola e ele pedia uma Barbie. Porra, esse merda joga mais do que os caras. Porra, pelo amor de Deus, jogador profissional pode jogar desse jeito? Jogador inteligente, cara. Sempre joguei com a cabeça levantada em pé e só, 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 só. Levou muita bolada no céu da boca. Dava um azar toda hora que a bola batia na cara dele. Galera, vamos falar sério aqui. Mas a situação do Osvaldo Oliveira, cara, isso tentaram. Eu acredito que se ele não cair hoje, vai cair a qualquer momento. Vai cair a qualquer momento. Cara, olha a sequência do Fluminense. E quem vai colocar no lugar, né? Chama o Diniz. Chama o Diniz. Vai colocar, não é problema meu. Cara, tipo assim, tem que botar um técnico, um cara vibrador. Aí eu vou falar assim. Aí a torcida do Fluminense vai chegar. Chama o Joel Santana. Já falou do peru do menino que tomou o peru. Agora tá falando do quê? Chama o Joel Santana, vibrador. Chama o cara. Ah, mas o Joel tá morto com o Falafo. Não tá morto com o Falafo, não. Que o Fluminense, no momento, que ele precisa. É de quê? É de um técnico pra motivar o cara, pô. Chega lá. O Fluminense precisa de um vibrador. E um técnico vibrador. Precisa de um técnico vibrador. Pô, um cara que chega e movimente, pô. É. Não adianta. Não adianta. Vamos lá. Não adianta chegar dentro do vestiário. Vamos lá. Não adianta. É, não adianta. Tem que chegar um cara pra chegar e botar mesmo, botar em cima da mesa e falar, galera, pô, vamos lá. Vocês têm que arrebentar e tal. Vamos dar o jeito dele. Falou do peru, falou do vibrador e tem que botar em cima da mesa. Cara, eu fico irritado que eu gosto muito do Fluminense. Tenho o maior respeito, né? Pô, quando eu cobri a Clube, pô, eu sempre fui muito, muito bem tratado. No Fluminense, no Flamengo, sempre muito bem tratado. No Botafogo, só no Vasco eu tive problema por causa do falecido. O falecido não gostava de mim, mas tudo bem. Foi até proibido, não podia entrar, né? Nove anos sem poder entrar em São Januário. Não podia entrar em São Januário, bicho. Mas olha, vamos voltar ao Fluminense. Cara, sinceramente, eu não sei a situação. Não, daqui pra frente, vamos olhar. Vamos olhar a tabela. Vamos lá, vamos lá. Coisa linda que vai acontecer daqui pra frente pro Fluminense. Olha, o Fluminense vai pegar outra sequência. Se não mudar, vou dizer, se não tirar o Oswaldo agora, vai ser muito pior. Porque o Oswaldo não mostrou, coitado, não mostrou o técnico que ele foi. Não mostrou o técnico que ele foi, parece estar desatualizado e não entendeu o time peça por peça. E aí agora vai encarar quem? Olha só o que que vem pela frente. Pega o Santos, quarta-feira. Nossa. Santos precisando ganhar. Pega o Grêmio, que o Grêmio tá querendo pontuar pra chegar aí. Exatamente. Pega o Grêmio. Depois pega o Botafogo desesperado, clássico de desesperado. Aí é legal, porque quando de repente o Botafogo pode levantar o defunto. Pega o Bahia, que tá nojento demais, o time do Roger tá chato de ganhar o do Bahia. Também acho. Então são quatro jogos aí que eu vou te contar. Bem difíceis. Bem difíceis. Ah, vai ser tudo no Maracanã, vai ser tudo no Rio. Põe daí. Tá tomando porrada em qualquer lugar. Mando de campo, com um time que tá assim, não interfere absolutamente nada. Mando de campo que vai, o mando de campo que prevalece é o do Flamengo. Pô, que chega lá, bota 60 mil pessoas lá. Isso. Eles ficam comendo sardinha e ovo o mês todo. Mas gasta o dinheiro no ingresso que vai ver o jogo do Flamengo. Mas vou te dizer uma coisa que tá acontecendo no Flamengo, que foi uma das melhores ideias. Eu não sei quem lançou, não me lembro quem lançou em termos de clube. A história do sócio torcedor, cara. Isso tá dando um resultado extraordinário, financeiro. Diminui o valor pra quem vira sócio torcedor. Todos os clubes tem isso. É, mas vale muito administrativamente. Todos os clubes tem isso aí. O Flamengo tem forte, o Fluminense tem. O problema é o seguinte. Pra chamar o sócio torcedor, o time tem que tá bom. O time tem que tá ganhando. O torcedor não compra. O torcedor não compra. Raríssimos torcedores vão comprar pacote de time ruim. Não vai, mas não vai mesmo. Quem sabe que vai ser sacaneado. É igual eu falei, pô, botar jogo do Botafogo sábado 11 horas da manhã. Pra mim é um tormento. Porque, porra, eu sei que o Botafogo vai levar uma porrada e vão ficar o sábado todinho enchendo meu saco. Então bota o jogo do Botafogo sábado meia-noite, porra. Porque aí não enche meu saco. Eu vou dormir e ele apodo mais pau. Porra, mas é complicado. Cara, a situação do Fluminense é complicada. Eu acredito que os dirigentes devem rolar reuniões. Os caras vão ter que tomar uma postura. Tá complicado. O próprio Osvaldo, por ele mesmo, pelo que eu conheço do Osvaldo, ele mesmo já tá incomodado com a situação. Ele não vai ganhar. São seis jogos ou sete jogos aí. Pô, perdeu três partidas já. Empatou duas. E derrotas. É complicado, bicho. É complicado. Uma pena, né? O clube da tradição do Fluminense tá com esse problema sério aí. O Fluminense é o 18º. O Fluminense não. É. O Fluminense tem 18 pontos ganhos. Caiu pra zona de rebaixamento. É o 17º. O Cruzeiro... Também. Também tem os mesmos 18 pontos. Isso mesmo. Né? Tá complicado. A Chapecoense tem 14 pontos. Então tá ali no bolo, brigando ali, cara. Essa briga pra não cair uma coisa... Ontem tinha obrigação de ganhar do Goiás. Porque foi um jogo de seis pontos. Jogo ali, os dois brigando pra fugir ali daquela área do rebaixamento. Cara, tomar de três do Goiás é complicado. É demais. É muito complicado. Tá aí. Décimo sétimo lugar. Fluminense com 18 pontos. Cruzeiro... Décimo oitavo com 18. E a Chapecoense tem 14, cara. A Chapecoense nunca caiu. Vai vender a alma pra não cair. E tem que dar o sangue nesse próximo jogo agora contra o Santos. Porque pode passar o CSA, que não é esse time todo. Claro, claro. Que não é esse time todo. Mas agora vai ficar brigando aí com o CSA. E até mesmo talvez o Fortaleza e o Ceará. Mas, olha, vou dizer pra você, hein. A situação é complicada. Tá muito complicada. Vamos lá. Vamos ver aí o que os dirigentes vão fazer. Vamos torcer aí pro Fluminense levantar. Pelo menos não pode cair de novo. Pelo amor de Deus. Galera, olha só. Estamos com 10.200 inscritos, tá? Quando chegarmos a 12.000, vamos sortear um kit churrasco arregado. Presente da Robynar Automóvel. Pô, se não for um lugar muito longe, eu vou também lá. Eu e Paulinha, a gente faz até... Pelo amor de Deus, né? Não vai me levar pra um lugar longe, que depois pra voltar cheio de cano é complicado. Certo. Olha, pra participar, você tá inscrito, já tá ali, já tá na participação. E você também pode mandar pra gente pelo zap, né? A foto do seu time de coração. A foto do seu filho vestido com o seu clube do coração. Pô, a sua foto no estádio. Você participando no churrasco rapaziada, batendo aquela pelota na natação, no judô. Cara, vamos lá. Vamos participar. Vamos fazer esse canal bombar. Ah, é chato. Pô, esse cara toda hora fica pedindo pra gente se inscrever, mas a gente precisa. Tá bom? Vamos bombar. Vamos mostrar pra eles que nós somos bons. É porque quanto... Até pra explicar no YouTube, quanto mais inscrições tiver, mais a gente pode produzir mais ainda conteúdos, né? Vai melhorando os conteúdos. Vai melhorando, vai. Porque a gente vai aumentando a qualidade da produção. Você vê aqui que a gente tá num estúdio de gravação. E tem toda uma estrutura, entendeu? É isso aí. Pra gente manter, tá? Precisamos de vocês. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos levantar a Fusão. Vamos levantar o Botafogo. Vamos levantar o Vascão. Flamengo aí vai ganhar tudo. Já perceberam que acabou o estoque de secador? Não tá nem mais falando de secar. Porque tá vendo tanta consistência no Flamengo. Tá vendo que o time joga tão redondinho agora. Tá falando fluminense, animal. Então Flamengo agora. Flamengo joga tão redondinho que fala assim, caraca, os caras... Não adianta falar mais dos caras. Vamos lá, vai começar com o negócio do Flamengo aqui. Não adianta mais... Arrascaeta. Acabou. Arrascaeta. 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 Arrascaeta de coco. Gabigol. Isso aí. Valeu. Pecaturato.